Música Olha lá, olha aqui, aonde eu estou, onde sexta-feira estava sim essa plantação de alface Terça-feira passada que eu estive aqui, o Rogério estava colhendo e vendendo, olha como estava E hoje, olha aqui como está, ele já fez os canteiros aqui, já está pronto para plantar outro tipo de cultura aqui Ele vai repetir o alface, já me falou, já falei no vídeo passado aí, mas olha, ele acabou com o alface dele Tem três canteirinhas aqui, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta o dia que vem demais Com certeza segunda-feira já não vai ter mais nada aqui E você quer ter esse alface de qualidade que ele vende aqui Se você quiser plantar aí na sua roça, olha, uma qualidade dessa aqui, olha, folha firme, está vendo? Pezinho firme, de alface, da qualidade brida, eu tenho a semente para vender para vocês Eu compro aqui na loja do agricultor, já tenho o preço, já tenho aonde comprar e já tenho como mandar para vocês Se interessou na semente, na qualidade dessa brida aqui, me chama aqui na descrição Que está passando aí no WhatsApp, chama nós, que eu tenho para você, olha, olha o tamanho dos pés Bonito, né? Olha, vai poder ter aí para plantar na sua roça, o restinho que sobrou aqui do Rogério, olha Como está os canteiros ali do outro lado, que já fez no Tobato Vou mostrar para vocês, esses canteiros ficou muito bem feitos, hein? Olha os canteirinhas aqui, olha, alto, bem alinhadinho Alinhadinho, olha, tem, pode falar, que eu acabei de medir aqui Tem quase dois palmos de altura os canteiros aqui, são 47 canteiros que ele fez Aqui, olha, faz a vala do ladinho Para a água correr, aqui ele vem com a enxada aqui, olha, faz o taio Um sim, um não, para a água já não ficar acumulada no canteiro, né? Desce para baixo, já tem para onde correr Nessa época do ano, não chove, mas, enfim, né? Por esses dias enfrentamos uma chuvarada aí, igual nunca teve por aqui Então é bom se precaver E aqui, olha, que beleza Terrinha preta, hein? Rapaz, quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Paraná, lá de Araruna Tamo junto aí, hein? Além da alface, eu tenho aqui na minha mão, olha Sementes de Rabanete, da qualidade Recife Essa daqui é ótima, eu vendo bastante Todo mundo fala bem dessa semente Essa daqui vai para o Regis de Santo Anastácio Meu, todo mês ele está comprando comigo E é o terceiro mês seguido, se eu não me engano Que ele está comprando essa semente de Rabanete Recife Elogia muito, gosta muito E eu tenho dela para vender para vocês Na descrição aqui, olha Está passando o nosso contato? Chama lá, que dá negócio Se você não vai se arrepender, gosta de Rabanete Quer plantar aí na sua casa Quer plantar para comercializar Essa daqui é a semente do Rabanete Aqui, olha E não é só semente de Rabanete E de alface que eu tenho, não Tenho mudas de couve-manteiga Dessas que estão aqui atrás de mim, olha Está vendo? Umas folhas bonitas, grandes Que delas eu tiro O brotinho de muda para vocês Deixa eu achar um aqui, achei um Tiro aqui do pé Brotinho desse Esse está bem pequeno Mas se você planta na terra Ele vai crescer Vai chegar a esse tamanho Vai dar os brotos Está vendo aqui, olha Opa Não sei se dá para ver Dá para ver sim Você vai dar um brotinho desse aqui Você vai tirar Vai encher uma roça sua Dessa cor De qualidade ótima Olha o tamanho Grandinha, né? Aí, Misael Aí, olha Aqui na plantação de couve-manteiga O pessoal estava me perguntando Da couve-manteiga Aqui na nossa região Eu não encontrei ainda Essa couve Na verdade, não consegui ver ainda Qual é esse tipo de couve Ele me mandou um link aqui De um vídeo do YouTube Que eu vou assistir Vou ver se eu consigo por aqui Para poder mandar para vocês Porque ele fala que é uma couve de qualidade Todo mundo fala bem Então, se fala bem A gente precisa saber Onde tem para todo mundo ter Certo? Aqui os canteirinhos Vou mostrar para vocês O canteirinho Como fica feio Cheio de mato Está vendo? Aqui canteirinho Cheio de mato Que não fez a manutenção Não limpou eles E aqui, olha Tinha eles limpinhos É outra coisa, hein? É o que eu falo A roça limpinha É outra pegada Quer enxadinha de horta? Para limpar a horta Eu tenho também Chama nós no WhatsApp Que nós faz negócio Tem vídeo nosso De inchadinha de horta Própria Para trabalhar na horta Para limpar os canteirinhos De alface De couve De coentro Vamos dar uma olhada No coentro ali Aqui, olha Ele plantou escalonado Está aqui, olha A parte pequena Plantou Depois ali O que ele plantou antes Dá para ver no olho O nosso coentro aqui É da qualidade Astecas Da marca Sacata Se você se interessar Também por esse coentro Que quer fazer um teste Alguma coisa Aí na sua roça Me chama aí Eu consigo para você Mando para você Você faz o teste aí E vê Se vale a pena Plantar a Sacata Na sua região Aqui para nós Vale muito a pena Só que O coentro aqui Vai 60 dias Tem gente que me fala Marcos Aqui para o lado norte Eu consigo tirar Com 20 dias 25 dias Aqui para nós É 60 dias Pode estar sol Pode estar frio No frio seguro Um pouquinho mais Mas é 60 dias Para você Colher o coentro por aqui E por último O assunto Que eu vou falar Hoje aqui É a salsa Do Rogério Rapaz Que coisa bonita Essa salsa Essa salsa aqui Não posso prometer Para vocês Que eu vou ter Semente dela Por que? Porque a semente Dessa salsa aqui Eles tiram Da própria roça Ele planta aqui Pendoa Deixa folhar Tira Bate Guarda E em seguida Depois de Deixar ela secar Bastante Vem E replanta Aqui na horta A salsa aqui Eles não compram Semente de salsa Posso tentar Com os meninos Se eu consigo? Posso Aqui eu gosto De todo mundo Todo mundo gosta de mim Graças a Deus E aí eu converso Com eles lá Se quiser a salsa Também Eu tento mandar Uma sementinha De salsa Para vocês Um pouquinho Que tiver Faz isso Planta Corta Dá para você dar 3, 4 cortes Depois deixa Aprendoar E ver se consegue Tirar A semente dela Mais para frente Quando o pessoal Estiver fazendo Isso daqui Eu vou tentar Fazer um vídeo Para vocês Mas em resumo É isso Que eles fazem Aqui com a salsa Tá bom Te convido A seguir Nossas redes sociais Arroba o agronossos Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Chega com nós No nosso Instagram Lá Tô fazendo meio Que um comercial Todo mundo Ô Marcos Você tá falando Vem do Instagram Pô Segue nós no Instagram Lá pô Se não tiver Instagram Vê se a filha tem Se a esposa tem E segue nós no Instagram Para dar essa força Para mim Que estou aqui Ó Onde eu adoro Tá Onde o sol brilha Onde tudo acontece É na roça Na horta Ô delícia Tá quase na hora do almoço Você sente o cheiro assim Tá a salsa Tá fome Pô Depois eu corto uns alfaces Você sente o cheirinho Do alface Tá fome Uma observação aqui Vamos comigo Opa Vou pular os canteiros aqui Ó Coento Vou pegar um tequinho aqui Para mostrar a diferença Do coento Para a salsa Aqui ó Salsa Não é diferença Quase nada Quase nada Mas Quando você pega a manha Você consegue ver de longe Mas Para quem é um pouquinho leigo Acha que é a mesma Para mim É muito parecido Mas Está aí Coento Salsa Valeu Gostoso O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Vamos lá. Vamos lá.